Home office, mas pode chamar também de escritório em casa. Regras e leis trabalhistas também valem para essa modalidade que com a pandemia ganhou ainda mais espaço. Segundo especialistas, alguns problemas precisam ser resolvidos nessa realidade do mercado. Muitas vezes a estrutura caseira não é adequada e disparado o erro mais comum é trabalhar o dia inteiro além do horário normal. É um exercício diário, no início eu estava até mais tranquila, aí depois eu comecei a pegar mais pesado no trabalho e varar horas que não era para ser. E aí depois eu comecei, tem que prestar atenção no final das contas. Mas existe uma outra questão importante que os especialistas fazem um alerta. Muitas pessoas sentem falta do convívio com os colegas, da rotina de ir e vir para o trabalho. Nessa hora pode vir o desânimo, a solidão, a vontade de levantar da cadeira de casa, abandonar o home office e voltar para a empresa. Aqui realmente fica mais fácil compartilhar informações, viver o ambiente do trabalho, trocar opiniões e principalmente não correr o risco da solidão do home office. Luiz é professora universitária. Nos últimos 30 dias, aulas só à distância, pelo computador. Inclusive relatei para os alunos, os alunos também relataram que tem sentido muita falta. Inclusive das questões negativas, enfim, de transporte, eles falaram que vão valorizar muito mais a sala de aula depois desse momento e nós professores também. Acaba sendo um trabalho muito solitário. E nesse trajeto, empresa, home office, é preciso entender como funciona esse caminho, para você não acabar na estação, sofá do terapeuta. O ideal é sempre manter uma rotina. Horário para começar, horário para terminar, parar um pouquinho, respirar um pouquinho de ar fresco. Tudo isso para você conseguir manter o seu home office. Horário para começar, horário para começar, horário para terminar, 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 hor